Fala, combatente! Nesse vídeo eu quero te falar as 5 coisas que você não deve jamais fazer dentro de um quartel. Então, antes de mais nada, se você não tá ainda lá no meu canal, no Telegram, o link tá aqui na descrição, o Telegram é um aplicativo bem legal, parecido com o WhatsApp, tá certo? Então você pode participar lá dentro do meu canal e receber acesso a diversos conteúdos gratuitamente, tá? Que eu faço aqui, que eu faço no Instagram, que eu faço lá no nosso blog do Elitmigo, então fica ligado, o link tá aqui na descrição. A primeira coisa que você não deve fazer dentro do quartel, tá? Isso como recruta, como soldado, enfim, como qualquer coisa, você não deve se misturar com militares alterados, tá? O que é um militar alterado? É aquele militar que faz coisa errada, tá? Então eu já vi diversos tipos de situação. Militar que bebe demais, militar que faz pega na rua, militar que tá envolvido com facção criminosa, tá certo? Ah, tem gente, mas tem isso dentro do quartel? Infelizmente tem. O quartel é um reflexo da sociedade, tá? E por mais que tenha a seleção inicial, a seleção complementar, infelizmente, essa seleção não consegue filtrar todos os problemas que existem. Com o tempo, esse militar, ele vai acabar sendo descoberto, vai ser mandado embora, vai acontecer alguma coisa com ele na rua, porque ele tá envolvido com coisa errada e a gente dentro do quartel fica sabendo, tá certo? Mas o fato é que, a partir do momento que você percebe que aquela pessoa, que aquele militar é um cara errado, tá? E pode ser um cara da sua turma, pode ser um cara mais antigo, não se misture com esse militar, tá certo? Não vale a pena, porque uma hora ou outra as coisas vão dar errado, a casa vai cair pra esse cara e não é o caso, você tá perto dele, tá certo? A segunda coisa é de respeitar os seus companheiros, você não deve fazer isso. Não brigue com seus companheiros, tá certo? Não faça isso, lembre, a coisa mais importante que você tem é o seu sotacho, é o seu nome, tá? Ah, então não vale a pena você ser aquele cara que fica tirando onda com todo mundo, aquele cara que fica fazendo brincadeira de mau gosto com alguém, tá certo? Aquele cara que passa dos limites, desrespeita alguém, muitas vezes, ah, mas é engraçadinho, cara, não desrespeite os seus companheiros, não desrespeite. Pelo contrário, procure ajudá-los, procure ser aquele cara que tá o tempo todo querendo fazer o bem, ajudar as outras pessoas. Você só tem a ganhar com isso, acredita no que eu tô te falando, cara. Acredita, eu tenho talvez um pouquinho mais de experiência que você, tá certo? Próxima coisa, entrar na bola de neve da alteração. Entrar na bola de neve da alteração é a pior coisa. O que é isso, bola de neve da alteração? É o militar que de repente ele tá cansado, ele tá ficando desmotivado, é o que é que ele faz? Ele dá a primeira alteração. Aí ele dá a primeira alteração, aí ele fica punido. Aí depois ele já dá outra alteração. Aí ele fica punido, aí depois ele dá outra alteração. Ou seja, ele entra na bola de neve e isso aí vai só crescendo, crescendo. Daqui a pouco ele dá uma alteração grave e não entre na bola de neve da alteração. Tá certo? Uma hora ou outra você vai cometer alguma alteração simples. Ah, vai pra uma parada diária, com cabelo grande, vai ser anotado, vai ser pego com couture sujo, sua cama vai estar desarrumada, a guarneção de serviço não fez uma faxina correta e vai ficar toda punida. Esse tipo de alteração é o que a gente chama de alteração simples, alteração boba. Ninguém vai, porra, prender o militar porque ele tá com o cabelo um pouquinho grande ali, ele tá com uma barra mal feita, não. Agora, o cara que deu um disparo acidental, o cara que cometeu uma alteração grave na rua, tá certo? Esse tipo de coisa não condiz com a atividade militar. Então, esse cara, com consequência disso, provavelmente ele não vai engajar. Então, é importante que você não entre na bola de neve, principalmente com alterações graves, tá certo? Porque a tendência é que a sua situação ali, ela fica cada vez pior, tá? Próxima coisa, se descontrolar financeiramente. Eu vejo muito cabo e soldado que o cara não tinha uma boa condição financeira, né? E ele começa a servir, começa a receber seu salário ali. Um soldado hoje, ele recebe até uma quantia razoável, dependendo do local aí. Por exemplo, aqui na Amazônia, o soldado, ele recebe, pô, dependendo aí, mais de 2 mil reais, tá certo? Um soldado antigo. Então, é um bom valor em comparação ao que se recebia há alguns anos atrás, tá certo? É um bom valor se você for pegar aí com relação ao próprio mercado de trabalho, né? Então, alguém recebeu os 2 mil reais pra trabalhar numa loja, por exemplo, é bem difícil, tá? Principalmente em cidades que não são tão desenvolvidas assim, tá? Talvez seja mais fácil aí em grandes cidades, mas dependendo da sua cidade, você sabe que não é tão fácil assim. Só que muitos desses militares se descontrolam financeiramente. Por quê? Porque o cara quer comprar uma moto, né? O cara quer comprar um celular caro, o cara quer comprar um carro, botar uma roda, botar um som. Todo final de semana ele sai pra beber, não faça isso. Não se descontrole financeiramente. Você não tá ainda no momento da colheita, você tá no momento da plantação. Então, o momento é pra você estruturar a sua vida. E eu sempre indico, como que um militar temporário ele vai estruturar a vida? Através dos estudos, estudar. Estudar pra um concurso público, fazer uma faculdade, enfim. Você tem que buscar alguma forma de usar aquele seu período, né? De serviço militar obrigatório, o seu período de serviço militar, os 8 anos, pra sair da força, das suas armadas, melhor do que você entrou e não pior. Tá? Então, lembra disso. Não se desestruture financeiramente. E a última coisa que também tem a ver com isso é não planejar o seu futuro. Você tem que lembrar que você é um militar temporário. Você vai passar, no máximo, 8 anos na tropa, 8 anos na força. Então, não é o caso que você não pense no seu futuro. Pense no seu futuro, se planeje. Como é que você vai estar daqui a 5 anos? Como é que você vai estar daqui a 10 anos? O que é que você tá fazendo pra chegar nesse objetivo? Tá? Então, faça planejamentos de curto, de médio e de longo prazo. Tá certo? Porque isso vai ser muito importante lá na frente, quando você tiver filho, quando você tiver casado, tá? Se você já não for, né? Se você já é, cresce ainda mais de importância que você pense no seu futuro e na sua família. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Curte o vídeo. Espero que você tenha gostado. Que seja um vídeo aí com muita informação. Que você realmente leve isso com você. E lembre disso aqui, né? Quando você estiver lá no serviço militar obrigatório. Pra que você seja um bom militar, tá certo? E tenha um bom futuro. É isso que eu quero pra você. Beleza? Então, curte o vídeo. Deixe seu comentário, sua dúvida aqui abaixo, caso você tenha. Fé na missão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho